Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem esteja assistindo em um desses horários Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um dia de mercado aqui no nosso canal, no canal Edson Trader Onde nós fazemos estudos do mercado financeiro, análises e procuramos oportunidades de compra e de venda Fazendo aí nosso objetivo, nossa meta, que é 500 reais por dia Com 10 contratos, pegando 1 ponto Então pessoal, vamos fazer a nossa análise aqui, sem muito enrolo Mercado abriu a 9 minutos, a 10 minutos praticamente Estamos aqui no gráfico de 5 minutos Percebemos aí que nós demos o menos 1 Que o gráfico está, que o mercado está subindo consideravelmente Consideravelmente, né, há dias, há semanas aí Nós tínhamos analisado há dias atrás aí Ele tinha vindo aqui, feito este topo Desceu, encontrou resistência, né, desceu Veio ontem, dia 20, rompeu Mas não rompeu com força Ou melhor, ele não deu continuidade, não tem tanta força para a continuidade Rompeu de novo para baixo Veio aqui buscar essa região de suporte novamente Onde os compradores decidiram jogar o mercado para cima aqui Encontrou o suporte aqui Resistiu, voltou a subir de novo E veio testar este topo de novo Agora um pouco mais abaixo do que ele veio testar aqui anteriormente E aqui também E abrindo já com um gap de baixa Hoje, um pequeno gap de baixa, né Abriu com um gap de... Vamos ver aqui Cadê ele? Opa! De uns 10, 11 pontos mais ou menos Veio aqui fechar agora Né? E nós notamos aqui no gráfico de 5 minutos o seguinte Ele subiu, ele subiu bastante, né Subiu bastante, explodiu e para cima o dólar E agora ele começou a formar o que nós chamamos de oco Que é esse movimento aqui Ele faz esse movimento Deixa um tronco aqui praticamente Aí ele volta a subir Rompe esse topo aqui Faz um topo maior Faz a cabeça Faz um outro tronco aqui Sobe de novo Mais ou menos nesse mesmo patamar De preço, de região Sobe de novo E volta a descer de novo Nessa mesma região do tronco Aqui Nós sabemos que é um suporte Né? Sabemos que aqui é um suporte Então já podemos traçar o nosso suporte Então o que que acontece? Pra que que serve um oco? Vamos traçar aqui que vai ficar melhor Ele veio Fez esse movimento Né? Testou resistência Desceu Testou suporte Subiu de novo Rompeu esse topo aqui anterior Voltou a descer Nessa mesma região de preço Nessa mesma região de preço Suporte Testou de novo Voltou a subir E testar essa região de resistência Agora Abaixo desse Desse topo Que ele fez aqui Maior E um pouco abaixo desse outro topo aqui Anteriormente também Né? E Encontra resistência novamente E volta a descer Então você vê que ele forma Uma espécie de um ombro Cabeça Que é um pouco maior do que os ombros Do que o ombro E um outro ombro Você vê que os ombros Estão na mesma proporção de patamar Esse está um pouquinho menor Do que esse ainda E o tronco aqui ó Que seria o pescoço Está sendo testado aqui Foi testado aqui Duas vezes E está vindo testar a terceira Então Se E outra coisa Podemos notar também Que Além desse oco aqui Um oco Aqui no topo Configura pra gente É Uma reversão aí pra baixa Tá? Pra baixa Pode ser que o mercado Que ele está revertindo aí pra baixa E além dele estar fazendo esse oco Mas pra confirmar esse oco aqui Ele tem que romper esses fundos aqui Esse suporte que é o tronco Do oco Ou seja É o suporte desse oco Então ele tem que romper aqui esse oco Né? Que é esse tronco aqui Que é esse suporte Romper com força Confirmar a força E volume aqui Pra ele Confirmar esse rompimento desse oco E vir buscar as mínimas aqui Além disso Ele está formando um oco Né? Nos mostrando aí Uma possível reversão pra baixa Como eu disse aqui Ele fez este topo Menor do que o topo anterior Ou seja Este ombro aqui No caso que é Um dos ombros deste oco Tá menor do que a cabeça Porém E além disso A gente vê aqui Que ele é menor do que o topo anterior E a gente sabe que um topo Menor do que o topo anterior Ou seja Topos que são menores Que topos anteriores Que vão se formando Configuram pra gente Uma LTB Uma linha de tendência de baixo Então A gente pode começar a traçar aqui Uma LTB Vamos ver agora Como o mercado vai se comportar E se ele vai respeitar Essa LTB A princípio A princípio Parece que está Querendo respeitar Porque Você vê que o mercado abriu aqui Olha Dá um zoom aqui O mercado abriu aqui Com o gap de baixa Veio fechar o gap Fez aqui já Um, dois, três, quatro pavis Não fechou com o quilo de força Aqui dos compradores Pra vir pra cima É Tá trabalhando abaixo Da LTB Veja Trabalhando abaixo da LTB Tá batendo aqui Nas médias móveis Deixa eu jogar Um pouquinho aqui Vai ficar melhor Ó Tá batendo as médias móveis Está resistindo Tá E pode ser Que ele venha aqui agora Testar esse fundo aqui E se ele conseguir Então romper esse fundo aqui Que é o nosso tronco Do oco Que é o ombro Cabeça Ombro Então se ele romper Esse fundo aqui Com força E confirmar essa força Aqui com o quilo de força Entrando no volume Então Nós temos aí Uma forte Um forte indício De uma reversão Do mercado Pra baixa Nessa hora E temos uma Uma Um canal de alta Que foi formado Aqui anteriormente Onde o mercado Trabalhou Dentro deste canal de alta Você vê aqui Que o mercado Trabalhou dentro Deste canal de alta Há dias Né E nós temos Essa parte superior Aqui do canal de alta Que foi rompido Essa parte superior E torna-se Que era uma resistência Você vê que ele Trabalhou dentro do canal Servindo aqui Como resistência Essa parte superior Do canal de alta Bateu uma vez Voltou Bateu duas Voltou Testou a parte inferior Do suporte Bateu a terceira Voltou Testou o suporte Chegou perto De novo aqui Voltou Bateu a quarta Voltou um pouquinho E na quinta tentativa Ele rompeu Então você vê Que ele serviu Com uma boa resistência Aqui durante dias Trabalhando dentro Deste canal Aí ele rompe Aqui então Essa parte superior Da LTA Do canal de alta E explode Para cima A partir do momento Que ele rompeu Aqui Passou a ser Então um suporte Porque a gente sabe Que toda resistência Rompida Vira um suporte E todo um suporte Rompido Vira uma resistência Então ele tem De vir aqui Se ele romper Esse fundo Testar agora Esse suporte Desta LTA Do canal de alta Que foi formada Dias Então se ele Bater aqui Resistir Ele pode bater Aqui e resistir Né Voltar a subir Um pouquinho E testar Aqui esse suporte Que se for rompido Se tornará Mais resistência E se ele Voltar a romper Aqui também Pode encontrar De novo Essa LTB Que é uma resistência Também Agora formando Canal de baixo Então ele pode Encontrar esse suporte Aqui Pode voltar Testar aqui Essa resistência Depois de rompida Que é o suporte Testar aqui A resistência Da LTB E talvez Voltar aqui Para testar De novo aqui E romper aqui E se ele romper Aqui com força Então ele pode Vim aqui para baixo Buscar as mínimas Aqui embaixo Aqui nesse próximo suporte Então nós temos Então nós temos Então o orco formado Está trabalhando Abaixo da LTB No gráfico De 5 minutos Está batendo As médias móveis O mercado começou Mas está devagar Não está Ainda não está Com tanto movimento Com tanto fluxo Você vê que não está Entrando muito fluxo Né Essa é a nossa leitura No gráfico De 5 minutos Vamos ver aqui No gráfico de 10 minutos No gráfico de 10 minutos Você vê que ele repete O que o gráfico De 5 minutos Já estava nos dizendo Né O mercado formou Um oco aqui também Veja você Fez esse topo Encontrou resistência Desceu Encontrou suporte aqui Que foi nessa região De briga aqui Nesse range Voltou a subir Rompeu essa máxima aqui Não teve força Para continuar Desceu de novo Encontrou novamente Esse mesmo suporte Vê que ele foi 1, 2, 3 Nessa região de suporte 3 toques Voltou a subir novamente Só que dessa vez Assim como o gráfico De 5 minutos Que nós estudamos Agora ali Fez um topo Menor do que esse E também menor Do que o ombro anterior Então No mesmo patamar Que estão os ombros Olha No mesmo patamar Um pouco ainda Abaixo Do que este Ombro aqui Porém Formando um topo Menor do que este Topo anterior Que também configura Para nós Né Uma LTB aqui Vou deixar traçada logo Né Então ele sofre A resistência aqui Mais uma vez E volta a cair de novo Testando mais uma vez Esse suporte aqui Pela quarta vez Então nós Vemos aqui também No gráfico de 10 minutos Confirmando a leitura Do 5 De um oco Bem lá no topo E aqui se encontra O tronco Deste oco Ou suporte Onde ele precisa ser Rompido Com candles de força E com fluxo Com volume Para poder configurar E confirmar Esse oco E o rompimento dele Para vir buscar As mínimas Aqui embaixo Então nós temos aqui Também essa LTB Igualmente um gráfico De 5 minutos Está trabalhando Abaixo dela Está trabalhando Começando a trabalhar Abaixo também Das médias móveis Né E temos também A nossa LTA O nosso canal De alta Que assim como No gráfico De 5 minutos Trabalhou dentro Deste canal Né Trabalhou dentro Deste canal Também temos aqui O nosso canal De alta De 10 minutos Assim como De 5 Você vê que ele Ele também trabalhou Respeitou Dentro do canal Por dias Então ele bateu Lá na resistência Na parte superior Do canal Voltou Bateu de novo Voltou Bateu de novo Terceira vez Voltou Encontrou o suporte Na parte inferior Voltou A subir Bateu Quarta vez Voltou A subir Bateu Quinta vez E rompeu Rompeu Foi lá Para cima Formou O nosso Oco E agora Pode vir testar Aqui essa parte Superior Do canal De alta Que foi rompido E agora também Como no gráfico De 5 minutos Torna-se Então Um suporte Porque era Uma resistência E foi rompida E toda resistência Rompida E vira suporte E aquele mesmo processo Ele pode vir aqui Se ele romper Esse fundo aqui Esse suporte Que é o tronco Do nosso oco E romper com força Pode vir aqui Testar Essa LTA Que agora é um suporte Pode trabalhar Um pouquinho aqui em cima Voltar A testar aqui O suporte Desse tronco Que vai ser resistência E também nessa LTA Que é também resistência Agora E então Posteriormente Poder vir testar De novo aqui E poder romper Aqui para baixo Agora Se ele romper aqui Tanto no gráfico de 10 Como no gráfico de 5 Romper esse suporte Aqui Do tronco Do nosso oco Vim aqui Testar LTA Que é suporte Agora também E romper direto Demonstrando força E volume Aí ele pode vir Então buscar As mínimas Aqui Nesse próximo suporte Aqui Que foi uma região De briga anteriormente Onde o mercado Explodiu para cima E também Na parte inferior Do canal de alta Que também é um suporte Que pode vir Então buscar Essas mínimas Aqui rompendo Esse suporte E rompendo Esse suporte Que dá LTA superior Dos dias anteriores Do canal de alta Então pessoal Dada aí a nossa leitura No gráfico de 10 E no gráfico de 5 Gráfico de 5 Olha aqui Você vê que está deixando Muitos pavis Aqui Vamos dar uma olhada No superdom Aqui Nas intenções Dos contratos A gente vê que está Bem equilibrado Tem bastante contratos Acima de 100 contratos Por parte dos compradores E também Por parte dos vendedores Porém A nossa leitura Está feita Esperando aí Uma possível baixa Um possível rompimento Deste tronco Desta base Aqui Do tronco Do oco E nós também Notamos Uma outra figura Uma outra figura Aqui pessoal Que é um triângulo Ele está formando Aqui olha Um triângulo Está vendo Ele tem essa parte Aqui Do tronco Que é um suporte E ele está formando Aqui Com essa LTB Um triângulo Decrescente Então ó Isso também Nos indica Uma possível Reversão Para a baixa Se ele continuar Respeitando Esta LTB Dentro deste triângulo E se ele vier Romper o triângulo Para baixo Como nós dissemos Aqui Se ele romper Aqui para cima Ele pode vir Buscar a máxima Deste candle Aqui Do último topo De ontem Foi um topo Menor do que a máxima De ontem Então se ele romper Essa LTB Aqui do triângulo Para cima Ele pode vir Buscar essa máxima Aqui Encontrar a resistência Aqui e voltar a descer Porque você viu Que encontrou a resistência Aqui e desceu E se ele romper Aqui essa máxima Desse candle Aqui Ele pode vir Buscar aqui Essa máxima Aqui Que foi deste ombro Anterior Deste topo Anterior Onde ele encontrou Resistência E explodiu para baixo Também Tá Mas Geralmente Quando tem Esta figura Simétrica Aqui Deste triângulo Decrescente Na maioria das vezes Ele respeita Rompe para baixo E continua o movimento Quando é um triângulo Crescente No caso Um triângulo Para cima Que seria Isso daqui O mercado Começa a trabalhar Opa Perdão Deixa eu apagar Isso daqui Que eu fiz errado O mercado Começa a trabalhar Assim Né Aí Aqui ele encontra A resistência E aqui Ele começa a trabalhar Assim Em zigue-zague Igual Está trabalhando Aqui Neste triângulo Decrescente Aqui Para baixo Em zigue-zague Ele começa a trabalhar Assim Para cima Dentro do triângulo Formando um triângulo Formando um triângulo Crescente Ou ascendente Então quando isso acontece Na maioria das vezes Ele respeita Aqui dentro Desse triângulo E rompe aqui Para cima Configurando e confirmando Então Um triângulo crescente Ou ascendente Neste caso Neste caso aqui Ele está Ele está formando Um triângulo decrescente Ou seja Ele está caindo Aqui Então ele pode Romper esses fundos Se isso se confirmar A nossa leitura Pode ser então Que ele venha aqui Testar esse fundo Também Dessa LTA Como nós dizemos aqui Romper E ir lá buscar As mínimas Lá para baixo Ainda neste dia Ou no dia de amanhã Nos próximos dias Mas um oco Formado no topo Já nos configura Uma possível reversão Caso ele venha romper Esse tronco aqui Do oco Então a nossa leitura Está dada Temos todos Um amparado Para que o mercado Possa Possa Reverter agora Para uma baixa Se ele confirmasse A nossa leitura Esse rompimento Desse tronco Então ele vem aqui Testar novamente Perto aqui Da LTB Bate aqui Está batendo agora Na média móvel De 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 72 períodos E também perto Da média móvel De 21 períodos Tá Vamos ver Esse é o gráfico De 5 minutos Vamos ver Se ele encontra Resistência aqui Você vê que ele vem Negociar aqui Ó Perto aqui Gente Dessa zona de briga Nos fundos aqui Dessa zona de briga Que foi onde Os vendedores Demonstraram força Ontem Ontem no fim do dia Né Olha o quino de força Que eles deixaram E hoje o mercado Abriu com gap De baixa Então aqui Eles vieram Fechar esse gap E vieram na mesma Região Onde houve Briga E os vendedores Se decidiram Colocaram mais força Para fazer o mercado Descer Abrindo com gap De baixa Hoje Então aqui É uma região De resistência De briga De resistência Então possivelmente Pode ser que os vendedores Aqui reajam Tá Resista aqui Perda essa LTB Também Como está acontecendo Olha lá Está vendo que ele está Com dificuldade Dificuldade De romper Aqui Quando vai deixando Esses muitos Pavis Aqui A gente vê Que o mercado Dos compradores Encontra dificuldade De continuar o movimento Né Então vamos ver Se vai respeitar Essa Essa área Aqui De resistência Aqui Vamos ver Se vai respeitar A LTB Aqui Agora ele está Vindo aqui Bater Na média móvel Buscar a média móvel Aqui de 21 períodos Ganhou Ele ganhou A média de 9 Ganhou a VWAP Que está aqui embaixo Está pegando agora Buscando aqui A média de 21 E está vindo Buscar aqui A resistência Dessa LTB Vamos ver Se ele vai romper Isso aqui Ou se ele vai resistir Ele está subindo Gente Mas ela está subindo Com pouco volume Tá Se ele for Ó Você vê que Após esse último Tronco aqui Ó Do nosso oco Ele formou Aqui Este topo Né Deste tronco Menor Do que o topo Interior Que é a cabeça Formou este topo Aqui Ó Este outro topo Aqui Que é menor Do que este Daqui E vamos ver Se aqui Também Deixa Um outro topo Menor Do que este Daqui Respeitando A LTB E voltando Vamos ver E voltando a descer O gráfico De 10 minutos Ele está vindo Aqui também Nesse mesmo Patamar Olha lá Testar a LTB Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele Deixa também Um topo Menor Do que este Topo Aqui Ó Rompeu Rompeu Lembra Que Nós falamos Que se ele romper Ele pode vir Buscar esta máxima Desse topo Aqui Vamos ver O que ele faz Que aqui Ele pode sofrer Resistência E voltar a descer Também As vezes Aqui pode ser Um falso movimento Tá gente As vezes ele rompe Aqui Mas perde força E volta a descer Vamos olhar Aqui o gráfico De 5 minutos De 1 minuto No gráfico De 1 minuto Olha só O mercado Veio Encontrou Aqui o suporte Tá Encontrou O suporte Abriu No gap De baixo Encontrou Um suporte Aqui Daqui de trás Tá vendo Daqui de trás Onde daqui Começou a subir Então ele subiu Fechou o gap Fez um fundo Aqui E voltou a subir Tá vendo E veio testar Justamente Nessa resistência Aqui de cima Onde também Nós temos um oco Formado aqui No gráfico De 1 minuto Não é aquele oco Assim Como Como nós vimos ali No gráfico De 5 e 10 minutos Mas ele forma Também Um oco Aqui Um pequeno oco Deixa esse tronco Esse tronco Aqui Faz uma cabeça Aqui Volta A descer A testar Aqui E Faz um outro Um outro Ombro Aqui Um outro Topo Um tronco Menor Do que A cabeça E do que Ombro Anterior Aqui também E ó Aí ele vem E rompe Aqui Ó Rompe aqui Onde Era uma resistência E tornou-se um suporte Você vê que ele rompeu Né Aqui no gráfico De 1 minuto Fez uma onda Fez a segunda Aqui Olha Deixa eu pegar aqui Ó Fez uma onda Opa Opa Meu Deus Fez esta onda Fez a segunda Fez a segunda onda E fez agora A terceira onda Rompendo O topo Dessa Esse topo Anterior Aqui Olha Que tornou-se uma resistência Aqui nós Podemos começar Então traçar Uma LTA Né Porque ele pode Vem que bater E testar E voltar a subir Porém Como nós fizemos A leitura ali O mercado Está testando Agora as resistências Tá Você vê que ele subiu Aqui agora Nessa mesma região Aqui ó Deste ombro aqui Deste patamar De preço Sofreu resistência Lá no mesmo Patamar de preço Aonde nós vimos Aqui Olha lá Chegou perto Tá vendo Rompeu LTB Chegou perto Dessa resistência Da máxima Da esquerda Aqui Como nós Havíamos dito Olha Sofreu resistência Olha o martelo Que ele deixou Aqui Ele rompeu A LTB Pegou na resistência Sofreu a rejeição Dos vendedores Olha o martelo Que ele deixou Agora sim Ele pode Voltar a descer Aqui E buscar as mínimas E você vê Que aqui no gráfico De um minuto Ele fez um engolfo Aqui em cima Nessa região De resistência Que é a mesma região Lá que nós marcamos O gráfico de cinco minutos E está então Voltando a descer Então Vamos deixar aqui Uma ordem De venda Aqui Ele pega aqui Vamos ver se ele pega Aqui Pegou a nossa ordem Vamos entrar aqui Com dez contratos De um ponto Vamos ver se ele pega Aí A nossa A nossa O nosso alvo Ele pode vir aqui Testar aqui A A A A VWAP Perto aqui Dessa mini LTA Que ele está deixando Aqui Vamos ver Se ele confirma A nossa leitura Agora ele está batendo Nesse suporte Aqui Olha Está resistindo De novo Vamos ver Se ele pega O nosso pontinho No gráfico De cinco Ele deixou Esse martelo Aqui Se ele vier Me estopar É quinhentos reais De prejuízo Tá pessoal Estou entrando aqui Porque ele deixou Esse martelo gigante Aqui no gráfico De cinco Testou aqui A LTB Chegou nessa 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 resistência Aqui Sofreu pressão Aqui dos vendedores Tá E ele pode Vim aqui Testar aqui Agora Essa LTA Aqui Se ele voltar Me estopar Aí a gente Entra Em uma outra Operação E aqui A gente Pode marcar Uma LTB Também E aí Tá indo Contra a minha operação, pode ir lá tentar testar aqui de novo essa LTB, vamos ver aqui, vou deixar um pouquinho acima aqui pessoal, dessa máxima aqui, se me estopar vai ser um belo prejuízo, mas a gente tenta outra oportunidade, podia ter esperado mais um pouquinho, mas eu fiz a leitura, criei que a leitura era para baixo e entrei na venda, ainda estou crendo que é uma venda, porque o mercado está mostrando para a gente todo um parato para venda, então vamos ver aí se nós conseguimos pegar esse alvozinho aqui de um ponto e se ele vai confirmar nossa leitura aí para baixo aí no dia de hoje, ele veio, fechou o gap, subiu mais um pouquinho aqui nessa região da resistência, está testando ali, deixou esse martelo, rompeu de novo, olha, você vê que está uma briga aqui nesse range aqui, está vendo, onde ele testou, eu vou deixar aqui uma outra ordem de venda, se caso ele romper aqui, tá, se caso ele romper aqui, ele pega o nosso alvo de um ponto, aciona a nossa outra ordem aqui, tá, e pode vir pegar mais um pontinho aqui, você vê que ele está testando a LTB, está com dificuldade na LTB, vamos ver se ele confirma a nossa leitura aí, vamos aqui para o gráfico de um minuto, ó, se ele romper esse fundo aqui, ele pode pegar o nosso alvo, olha lá, está vendo, vamos ver se ele rompe aqui com força, já deixou um topo menor do que o topo anterior aqui, olha, vamos ver se ele pega o nosso pontinho aí, ele está batendo aqui agora na média de 20 períodos, ele tem que ganhar ela aqui agora, para poder começar, ó, pegou o nosso ponto, pegou o nosso pontinho aí, vou subir um pouquinho mais nosso alvo aqui, nossa entrada aqui, rompeu, porque ele rompeu aqui esse fundo, olha, vamos ver se ele pega aqui o nosso alvo, nossa entrada, tem 200 contratos aqui, eu vou esperar ele subir um pouco, pessoal, que ele está bem, ali tem uma, tem uma, uma bela, uma resistência no suporte aqui, ainda bem que eu vi isso antes, está vendo aqui, ó, no 103, tem 200 contratos aqui no 4103, olha, aqui no 4103 tem muitos contratos aqui, eu vou deixar ele abaixo do 4103, eu vou deixar no 02,5, caso ele rompa aqui essa mínima aqui, com a nossa saída no 1,5, tá, ele tem que romper, ele tem que romper aqui, olha, mas eles estão colocando mais contratos, estão encontrando suporte aqui, os vendedores, tá, estão encontrando suporte aqui dos compradores, está com dificuldade, está uma briga aqui. ó, vou colocar aqui que ele está querendo agora romper, vamos ver se ele, ó, já saiu aqueles 200 contratos, eles estão ganhando aqui essa zona, vamos ver se eles entram com mais força, ó, bate lá e resiste, está vendo, está com dificuldade aqui nessa região, vou esperar mais um pouquinho, nota que ele está rompendo de novo essa região de suporte aqui, tá, gente? Se ele romper essa região de suporte, ele pode bater aqui nessa LTA, vir testar aqui, servir como resistência e voltar a descer, tá? E você vê que ele veio buscar aqui o Market Profile na região de zona de pouca negociação, olha, está vendo? Então ele veio aqui buscar essa zona de pouca negociação e ele pode vir buscar essa zona de pouca negociação de ontem, tá? Ó, você vê que ele está, vou tirar essa ordem daqui, porque ele está sofrendo aqui o suporte de novo. Vou colocar aqui uma pequena ordem de compra, se ele bater aqui, pode pegar a nossa ordem aqui, vir aqui em cima, ó, pegou a nossa ordem, vamos ver se ele pega esse pontinho aqui para cima, ele deixou um martelo aqui, deixou um martelo aqui, vamos ver se ele pega aqui o nosso pontinho aqui em cima aqui, está sofrendo a resistência de novo. É, agora ele sofreu de novo a resistência dos vendedores, está numa região de muita briga, briga, está vendo, olha? Muita briga aqui, vamos ver se ele resiste, volta aqui para pegar o nosso álbum. Muita briga aqui nesse local. Aqui está a mini LTA, ele deixou aqui, deixou um fundo, um fundo maior, mas aqui ele começa a deixar topos menores, pode ser que ele chegar aqui perto aqui, ó, ele venha romper essa mini LTA, se ele romper, pode sim ir aqui para baixo buscar as outras minas. Ó, pegou o nosso alvo, pegou o nosso alvo, confirmou aí. Vou deixar uma ordem de, ó, uma ordem de compra aqui, pegou. Ó, vamos ver se ele pega mais um ponto lá. Ele pode vir testar de novo a LTB aqui, tá, gente? Você vê que ele está formando topos menores que os anteriores. Vamos ver se ele pega o nosso alvo aqui de novo aqui, mais um ponto. Falta meio ponto aí, está brigando nessa região. Vamos ver se ele vence aqui o sete, nossa saída está no sete. 41,07. Falta meio ponto, olha lá, chega perto, bate lá no alvo, mas não fecha lá. Vê que tem resistência, teve uma resistência ali. Sofreu a resistência lá. Vamos ver se eles voltam lá para pegar o nosso alvo. Está bem equilibrado, você vê que no book de ofertas já está bem equilibrado. Nós entramos no 0,6 com saída no 0,7. Aí ele vem três pontos para baixo, volta três pontos para cima. Está bem equilibrado, tanto para o lado dos vendedores quanto para os compradores. Tem bastante contrato, bastante interesse nessa região. Mas aqui os compradores deixaram um candle de força aqui, rompendo essa mínima aqui e essa máxima aqui e essa máxima desse candle aqui dos vendedores. Vamos ver se ele vem aqui buscar aqui o nosso pontinho aqui. E eu vou deixar uma outra ordem de compra aqui, gente, olha. Pegou o nosso alvo, pegou a nossa ordem de compra. Mais um ponto, mais um ponto. Opa, bateu lá no nosso alvo, mas não pegou, não fechou. Vamos ver se ele fecha agora. Está rolando briga ali. Bateu no nosso alvo, mas não fechou. Resistiu lá em cima. Vamos ver se ele volta aí. Deixei o alvo pouco antes da LTB. Olha lá, você vê que ele está respeitando a LTB. Vamos ver se ele volta aí e pega o nosso alvo. Saída no 8,5. Está voltando aí. Vamos ver se ele pega o nosso alvo. Já deixa aqui um martelo. Isso já começa a preocupar, porque deixar pavisa em regiões de topo já é preocupante. Vamos ver se ele volta para testar a resistência e pegar o nosso alvo aqui, nossa saída. No gráfico de 5 minutos, agora ele está rompendo aqui a LTB. Então ele pode vir aqui buscar essa região de resistência aqui também, da máxima aqui deste topo anterior. E pode vir aqui, sofrer resistência e voltar a descer. Vamos ver se isso acontece. Nós podemos traçar uma mini-LTA aqui também no gráfico de 5 minutos. Está respeitando ela. Vamos ver se ele pega aí o nosso alvo. Está trabalhando lá em cima, está brigando lá em cima. Tem muita briga aqui nessa zona. Só mais um pontinho aqui. Você vê que está difícil de buscar lá nos pontos. Nossa saída está no 8,5. Tem 130 contratos lá. Ele tem que ganhar os 108, tem 120 contratos. Está brigando lá. Ele está pegando essa resistência aqui do Market Profile, que é esse ponto pontilhado aqui também, tá gente? Aqui serve como uma resistência. Você vê que ele bate aqui, resiste nessa resistência do Market Profile e nesse local de resistência onde os vendedores resistiram anteriormente. Vamos ver se ele volta lá para pegar o nosso alvo. Já começa a me deixar desconfortável nessa operação, porque ele está com dificuldade de pegar o alvo. Você vê que ele veio aqui em cima, bateu no nosso alvo, não fechou porque tinha muito contrato ali. E voltou, olha. Vamos ver se ele respeita aqui essa LTA e esse fundo aqui que ele deixou aqui. Esse fundo maior do que esse daqui. Vamos ver se ele respeita e vem aqui buscar o nosso alvo aqui. E testar a resistência de novo dessa LTA aqui. Ó, está voltando. Você vê que ele bateu na média móvel aqui, voltou a resistir. Vamos ver se ele pega o nosso alvo aqui. Nossa saída está no 4108,5. Nós entramos no 4107,5. Está com muita dificuldade de ganhar aqui. Ó, colocaram mais contratos no 0,8,5. Vai ficar mais difícil a nossa saída. Está vendo aqui, ó. 265 contratos na nossa saída. Mas às vezes acontece ele vir dar uma porrada aqui, bater, subir, encontrar outra resistência e voltar a descer aqui, tá. Vamos ver se isso acontece aqui. Ó, ganhou o 0,8. Está meio ponto do nosso alvo. Vamos ver se ele bate lá. Está vendo como é que está difícil de ganhar ali? Chega perto do nosso alvo. Mas ele sente a pressão, a resistência e volta, ó, tá. Está entrando mais contratos aqui. Está ficando mais difícil. Acho que eu vou zerar essa operação. Voltou para a nossa entrada. Falta meio ponto aí. Opa! Pegou, pegou o nosso ponto. 400 reais. Nossa meta é de 500 reais. Vamos ver agora aí se nós conseguimos mais um pontinho aí para poder fechar a nossa meta. Está na resistência aqui. Está na resistência. Eu vou colocar aqui mais, mais uma ordem aqui de venda. Ó. Vamos ver se ele pega aqui. Pegou aí nossos 10 contratos na venda. Estou vendido agora com 10 contratos, 1 ponto. Vamos ver se ele bate aqui e pega o nosso alvo de 1 ponto aqui. Está na resistência aqui. Está da LTB. Por isso que eu estou entrando agora. Vamos ver se ele resiste e pega o nosso 1 ponto aqui. Tem bastante contrato aqui em cima ainda. Está vendo? Ele tem 200 contratos aqui no 010. Nós entramos no 07 com saída no 06. Deixou um dojo aqui em cima. Um outro dojo aqui do lado. Está querendo deixar o martelo aqui. A vela está fechando. Vamos ver se ele vem aqui pegar. Está perto. Falta mais um pontinho para a nossa meta aí. Mais um pontinho. Meio pontinho agora. Está oscilando ali. Meio ponto para pegar o nosso alvo. Vamos ver se ele bateu em cima do alvo e não fechou. Resistir em cima do nosso alvo. A briga está cerrada aqui. Está cerrada. Deixou mais um dojo. Tem muita briga. Muita briga aqui. Mas está em uma região de resistência. Por isso que eu entrei na venda. Ele deixou esse martelão aqui. Tentou subir de novo. Deixou esse outro martelo aqui. Está deixando vários dojos. Está respeitando a LTB aqui. Ele está respeitando tanto a LTB quanto essa mini-LTA. Vamos ver para qual lado ele vai romper aqui. Se ele romper essa LTB aqui. Ele pode vir buscar as mínimas. E se ele romper essa LTB com força. Ele pode vir buscar essa máxima aqui de ontem. Meio ponto do nosso alvo. Nossa meta é R$500. Bateu em cima. Pegou parcial ali. Não fechou por completo. Falta cinco contratos aí. Fechou cinco contratos. Falta mais cinco para fechar. Eu vou adicionar aqui mais... Mais cinco contratos aqui. Se ele bater aqui. Não está nem pegando a outra ordem aqui de venda. Está uma briga bem... Agora pegou. Estou com mais cinco contratos na mesa. Inteirando dez. Ele só pegou parcial. Vamos ver se a gente consegue... Fechar aqui com o gain aqui nessa operação. E encerrar a nossa operação por hoje. Nossa saída está no 06. Onde ele veio testar aqui várias vezes. No 08 nós temos 320 contratos. Então é uma boa resistência aqui. Mais um motivo que eu estou entrando na venda. Vamos ver se ele confirma aqui a leitura. Ganhou o 08. Deu uma porrada para cima. Tocou. Olha lá. Está vendo? Às vezes ele vai dar essa porrada como eu já disse aqui. E ganha lá. E ganha lá a resistência. Rompeu aqui a LTB. Vamos ver se ele resiste aqui. Se ele for lá ele me estopa. Mas às vezes ele dá essa porrada para cima pessoal. E faz um falso rompimento. Olha lá. Foi lá. Bateu lá na resistência. Resistiu. Vamos ver se ele confirma aqui. Volta a descer aqui. Senão ele vai me estopar. E a gente entra de novo na operação. Tá? Por causa de meio ponto. Não pegou o nosso alvo. E eu posso ser estopado agora. Ele rompeu a LTB. Agora ela pode servir de suporte. Tá pessoal? Aqui já fica. Já fica uma situação já desconfortável. Vamos ver se ele volta aí. Tá vendo? Ele bate. Dá aquela resistida lá em cima. Volta. Olha a porrada. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui deve ser notícia. Tá pessoal? Deve ser notícia. São 9h58. Vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo. Nossa saída tá no 06. A nossa entrada foi no 07. Tá no 06 a nossa saída. Vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo. Passando um sufocozinho ainda agora. Quase fomos estopados. Você vê que ele rompeu aqui a LTB. E voltou de novo a romper aqui. Ele tá voltando aí pro nosso alvo. Vamos ver se ele pega o nosso alvo aqui. Pegou o nosso alvo. Pegou o nosso alvo. Operação realizada. Fechada. Com sucesso. Nosso alvo de 500 reais. Fizemos aí... Nossa meta de 500 reais. Fizemos 575. Pegou aí então o nosso alvo. Fechando a nossa operação por hoje. Batendo a nossa meta por hoje. 575 reais. Passamos um cagaço aí agora. Um sufoco aí agora nesse último minuto aí. Mas... Conseguimos alcançar a nossa meta. Né? Isso aqui eu já vi várias vezes acontecer. Às vezes ele dá essa rompida aqui pra cima. Sofre a resistência. Ele ganha aqui, às vezes, muitos contratos. Igual eu tinha aqui no 08. 320 contratos. Você vê. E acima ele tinha uns 200 contratos aqui. Então ele venceu o 08. Que tinha 320 contratos. Deu uma porrada só. Mas sofreu a outra resistência que tinha aqui em cima. E deu aquela violinada pra baixo de novo. Né? Isso eu já vi acontecer bastante. Às vezes acontece. Por isso que eu preferi deixar. Permanecer no trade. Era um risco. Mas como eu já vi várias vezes. Né? Quando a gente vai ficando com mais tempo. De... De... De tela. De... De mercado. A gente vê se repetir várias coisas. Então. Isso aqui eu já vi acontecer. Por isso eu deixei meu alvo acima dessa máxima. E quando ele rompeu aqui. Apesar de ter muitos contratos. Ele sentiu a outra resistência aqui dessa máxima. Bateu aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. E veio testar de novo. E deu aquela violinada pra baixo de novo. Por isso eu permaneci aqui no trade aqui. Crendo que... Ele poderia voltar aqui e pegar o nosso alvo. E você vê que... Ele fez aqui um rompimento. Mas a princípio foi um falso rompimento. Tá? Olha lá. Logo... Logo que eles romperam. Deixaram o candle de força. Com fluxo. Mas não deram continuidade. Colocando outro candle de força aqui acima. Teria que ter formado isso. Pra poder confirmar um rompimento com força. Né? Então logo após. Os vendedores reagem. Bem rápido. Deixam um candle... Um candle de força também bem grande. Né? Você vê que... Ficou na mesma... Quase na mesma proporção. Do que o candle de força dos compradores. Voltou a romper a LTB pra baixo. E agora tá trabalhando abaixo da LTB novamente. E se ele vier aqui agora e romper aqui... Essa LTA aqui. Essa mini LTA no gráfico de um minuto. Pode ser que ele venha aqui buscar agora... Essa zona aqui de pouca negociação. Market profile. E as mínimas do dia aqui. Você vê que ele tá fazendo um triângulo... Crescente, tá? Tá trabalhando um triângulo crescente. É no canal de alta aqui agora. Mas... Vamos ver se ele rompe aqui. Porque tá com cara de que vai querer romper. Tá começando a querer deixar um topo menor do que esse daqui. Vamos ver se vai realmente... Resistir aqui a LTB e romper essa LTA aqui. E vir buscar aqui os próximos fundos aqui. Vamos olhar aqui o gráfico de 5. Ó. No gráfico de 5 ele rompeu a LTB. Veio aqui testar essa máxima de novo aqui, ó. Olha só essa... Essa... Essa região aqui, olha. Como é que ele veio? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sétima vez agora. E começou a deixar pavis aqui, tá vendo? Nessa região de briga, ó. Nesse rende aqui, ó. Justamente nessa resistência onde nós... Comentamos a pouca aí atrás aí, olha. Tá vendo, ó. E pode resistir aqui. Se ele romper essa LTA aqui também no gráfico de 5. Pode vir aqui buscar aqui essa região. Do Market Profile. Foi pouco negociado aqui, tá vendo? E fazer um pullback aqui, ó. E pode vir aqui e fazer um pullback agora aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Ele fez a primeira onda, né? Tá fazendo... Pode vir fazer agora aqui um pullback nessa região aqui. Mas ele ainda está deixando um topo menor do que o anterior. Vamos ver se ele volta a descer e trabalhar abaixo aqui da LTB. Assim como no gráfico de 1 minuto. Se você olhar no gráfico de 1 minuto, como nós estamos olhando... Ele começou a trabalhar de novo abaixo da LTB, tá? Tá testando aqui de novo. Vamos ver se ele realmente respeita a LTB aqui. Ou se ele vai realmente romper e buscar as outras máximas aqui. Ele está próximo aqui do tronco, né? Do nosso oco aqui, ó. Ele não conseguiu romper por enquanto. Pode ser que no decorrer do dia ele consiga vir testar de novo aqui e romper, tá? Aqui no gráfico de 1 minuto. E também no gráfico de 5 minutos ele pode vir aqui ao longo do dia. E tentar aqui romper aqui testando esse topo, esse fundo do tronco aqui do nosso oco. Tá? Então, pessoal. Tá vindo testar o topo aqui mais uma vez. O vídeo já tá ficando longo. Nossa meta de 500 reais por dia foi batida. Fizemos a leitura do mercado. Fizemos a nossa análise gráfica, nossa análise técnica. Tô encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter ajudado no estudo de vocês mais uma vez. O nosso intuito aqui no canal é esse. Passar conhecimento e buscar estudar juntos aí pra alcançarmos aí bons resultados no mercado financeiro. E levar esse conhecimento pra aqueles que ainda não conhecem o mercado financeiro, não conhecem a Bolsa de Valores. Talvez seja novidade pra ele agora, pra você que talvez tá vendo esse vídeo agora, esse agora, esse vídeo agora na Eta Glória. Pela primeira vez, não conhece a Bolsa de Valores, não conhece o mercado financeiro. Posso estar se interessando. Espero que possa estar te ajudando nesse vídeo aí. E pra você que tá começando aí, ou pra você que quer aprimorar os seus estudos, eu vou tá deixando aí embaixo desse vídeo na descrição. Um guia de estudos, tá um link com um guia de estudos. Pra você dar início aos seus estudos ou aprimorar os seus estudos aí. Porque investir em conhecimento, gente, nunca é demais, né? Invista no seu conhecimento aí no mercado financeiro. Invista no seu futuro. Pra que você e eu, nós possamos cada vez mais buscar aí conhecimento e melhorar cada dia mais e passar esse conhecimento pra outros, né? Porque o mercado financeiro nos proporciona aí uma qualidade de vida melhor, né? Você pode trabalhar de casa, como nós estamos aqui operando aqui de casa. Estou operando a minha própria casa. Você pode operar de qualquer lugar do mundo, né? Mas nós precisamos investir em conhecimento pra poder operar no mercado e sair com ganho, sair com lucro. Perdas, stops tem também, tá? Não é só ganho. Às vezes a gente leva stop, às vezes a gente perde um dia ou outro. Mas a gente vai aprimorando, consertando as falhas, os erros, aprendendo com elas e investindo no conhecimento pra melhorar mais a cada dia. Então você que tá iniciando, vou deixar aí um link aí embaixo com várias opções de estudos. Dá um clique lá. Dá uma conferida no material. Talvez tenha alguma coisa lá que possa te ajudar, que vai te interessar. na sua, no seu início aí na jornada de trader no mercado financeiro, beleza? E se te ajudou esse vídeo nos estudos aí, eu peço aí que você dê um like, né? Ajuda o canal aí, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra que toda vez que eu postar um vídeo aqui, você seja avisado de um vídeo novo, né? Pra mais análises e estudos aí do mercado. E pra poder tá te ajudando aí nos seus estudos aí. E se você tiver algum comentário, alguma crítica construtiva aí, pode colocar aí. Que eu também estou aprendendo a cada dia. E nós vamos crescendo juntos aí, beleza? Então, ó lá, tá testando o topo, tá resistindo. O mercado pode vir sim ao longo do dia aí, romper esses fundos aqui, romper o tronco do oco. E vir buscar as mínimas lá pra baixo. Beleza, pessoal? Dá um joinha, compartilha o link desse vídeo com seus amigos. E clica lá no link lá de estudos, que vai te ajudar bastante você que tá iniciando aí, beleza? Até mais, até a próxima. Deus abençoe e fiquem com Deus.